O capitão da polícia militar, identificado como Jeremias Veras Nunes, foi assassinado na noite do último domingo, dia 26 de março, na cidade de Caxias. Segundo informações preliminares, a morte do militar aponta para um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime aconteceu no povoado Breginho, que fica localizado na zona rural de Caxias. A delegacia de homicídios já está investigando o caso. Por meio de nota, o segundo batalhão da polícia militar de Caxias lamentou a morte do capitão Jeremias.